Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de mulher acusada por homicídio após aplicar silicone em cliente. A busca por cirurgias plásticas no Brasil tem sido muito grande nos últimos anos. Só em 2018 foram feitas mais de 1 milhão e 700 mil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E o procedimento para implante de silicone é um dos mais procurados. Mas um problema que tem sido crescente é o uso do silicone industrial, um material impróprio para aplicação no corpo. Como explica esse médico? O silicone industrial é um silicone feito para uso em geral, em construção civil, em qualquer tipo de uso que você pode usar, cola. Então é um produto químico que tem diversas impurezas e que não são usados para fins medicinais. Para fins medicinais existe uma empresa, duas empresas no mundo, que tem uma mesma dona e que fabrica um silicone de pureza muito grande. Esses são os silicones que a gente usa para fins medicinais. Com a aplicação do silicone industrial, várias complicações podem surgir, como dores, infecções e deformações. Por isso, as cirurgias só podem ser feitas por médicos e com material adequado. Mas no Rio de Janeiro, uma mulher foi denunciada pelo Ministério Público por exercício ilegal da medicina e homicídio. Dentro de uma residência, ela aplicou silicone industrial em uma cliente que teve complicações e acabou morrendo. A mulher foi presa em julho do ano passado. A defesa entrou com recurso no STJ alegando que não foram indicados motivos concretos para a prisão e que a acusada não teria interesse em fugir ou se eximir do processo penal. Por isso, poderiam ser aplicadas medidas cautelares mais brandas. O relator do caso na sexta turma, ministro Sebastião Reis Jr., destacou que indícios como a gravidade da conduta e a repetição do delito, porque a mulher já tinha agenda cheia, justificaram a prisão. O relator ainda ressaltou que a Ré não buscou socorro médico nem mesmo quando o procedimento apresentou complicações e que, se colocada em liberdade, poderá causar danos à ordem pública. O habeas corpus foi negado por unanimidade.